Olá pessoal, eu sou o professor André Freitas e gostaria de falar com vocês a respeito do curso Avaliação de Desempenho por Competências na Inove. Mas deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou consultor em gestão empresarial, lidando com projetos de reestruturação organizacional, grandes projetos já há bastante tempo, com forte vivência em gestão de pessoas e gestão de processos de trabalho. Sou professor da FGV, fui professor da SPM, do IBMEC, da UF, aqui no Rio de Janeiro. Sou professor também da Inove Treinamentos. E também sou coautor do livro A Reforma do Poder Judiciário no Estado do Rio de Janeiro. Foi um livro editado pela FGV, com base num grande projeto de reestruturação organizacional do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, do qual fiz parte, fui um dos coordenadores. Esse curso especificamente de Avaliação de Desempenho por Competências aborda a metodologia própria, desenvolvida e implementada nos diversos órgãos, nas diversas instituições públicas das quais eu participei de alguma maneira em projetos de consultoria. Ela trabalha com duas dimensões. Uma dimensão quantitativa, que são os resultados obtidos, ou os resultados esperados, metas e resultados. Uma dimensão qualitativa, que é o desenvolvimento das competências, competências técnicas e competências comportamentais. Busca o equilíbrio entre desafios e habilidade. Na medida que a pessoa não apresenta um certo conjunto, um certo rol de competências, que provavelmente é o que é a causa para a não obtenção de resultados, caracteriza-se, então, uma lacuna de competência. O desenvolvimento dessas lacunas de competência fará, então, com que a pessoa fique mais adequada, fique mais ferramental para poder desenvolver adequadamente, com eficiência e com eficácia, os processos de trabalho sob sua responsabilidade. Esse curso aborda, mostrará como definir requisitos de competências, como definir indicadores e como realizar o processo, planejar e realizar o processo de avaliação de desempenho por competência. É um curso no qual é enfatizado o aspecto prático dos temas abordados, com exemplos reais, exemplos concretos, e nos quais o participante poderá fazer a conexão reta, a conexão linear, a conexão direta, entre os temas apresentados, as discussões apresentadas e o seu cotidiano de trabalho. O curso foi elaborado pensando em profissionais de gestão de pessoas e gestores, de uma maneira geral, da administração pública. Bom, se você quiser mais detalhes, por favor, acesse o nosso site www.innovetreinamentos.com. Espero você nos nossos treinamentos. Um abraço.